O canal está pronto! Agora podemos arrastar o barco para ficar na praia! A empilhadora está pronta! O ganho está pronto quando o rider quiser! Vamos lá! É o meu sinal! Uh! Uh! Puxar! Consegui muito! Está a resultar! Como é que está tudo, Skye? Está muito estável! Olha para aquela corrente! A âncora deve estar presa! Não avança! Vamos ver se libertamos a âncora! Libertaram-na! Boa! Vem aí o navio! Olha! Parece que navega outra vez! Queres ir à boleia? Vamos a isso! Olá, marinheiros! Sou o Capitão Pelo Negro! Viva! Como presidente da Bahia da Aventura, tive o prazer e o orgulho de desempenhar um papel muitíssimo importante para resolver o mistério do pirata Capitão Pelo Negro! Quero! Se eu fosse uma mochila, eu estaria... Ali! Ativar pá! Buf! É só um dos lenços antigos da agricultura Yumi! Não consigo ser uma mochila! Eu estou a ver qualquer coisa vermelha! Garra! Ruf! Temos o orgulho de anunciar que a Bahia da Aventura está... muito segura! Ops! Ops! Desculpe, presidente! Ah! Tu também, galinheta! Ryder! O autocarro já está na rua do Alex! Temos de nos apressar! Onde mais é que foste, Alex? Hum... Fomos à estação para ver os comboios chegar? A estação de comboios! Vamos! Vamos! Ali está ela! Boa! Vamos buscá-la e levar o Alex para a escola! Ryder! Está a mexer-se! O Alex pôs o almoço lá dentro! Adivinha quem comeu a Sanches Datum antes dele! Tchuu! Gali! Oh! Oh não! Esperem! Oh não! Está a acelerar! Mãe! Mochila! Atenção! Corredores! Aos vossos lugares! Prepare-se! Esperem! Esperem por mim! Também posso correr? Desculpa, Alex! Desculpa, Alex, mas o teu triciclo não está à altura dos nossos camiões velozes! Malta, não se esqueçam que a corrida é só por diversão! Não importa se ganham ou perdem! Podes correr, Alex! Obrigado, Ryder! Muito bem, corredores! Aos lugares! Preparam-se! Vão! E a corrida já começou! E suma bem na frente! O Chase vai ajudar! E a corrida vai ganhar! O Marshall está cá para ganhar! Cuidado! Que delícia! Oh, nossa! É uma loucura de melancia! Sim, galinheta! Também podes comer! Acabou a pausa para comer! Os corredores voltam à pista! Uau! Parece que o Rubble vai à frente! Aí vai o Rubble! Sempre! Uau! Desculpem lá, estes contos estão a atrapalhar! Eu tiro para que possam passar! Uhul! Isso deve impedir-nos de descer pela montanha! Cuidado! Colete salva-vidas, lançar! Uau! Olá, Katie! Obrigado pela ajuda! De nada, Marshall! Trouxe sabão especial para tirar o petróleo da baleia bebê! E eu trouxe água! Uau! 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 Ups! Desculpa, Kali! Quanto mais depressa taparmos o buraco, menos petróleo temos de limpar! E temos de lavar a baleia bebê! Tem alguma coisa que possa usar para tapar o buraco e impedir que o petróleo continue a sair, capitão? Será que isto serve? Uma boia! Perfeito! E cabe! Vai travar o derrame até que possa chegar à doca para tratar do problema! Obrigado, Ryder! Não tem de quê! Agora temos de limpar a baleia bebê! Não a viu, capitão? Não, não a vi, Ryder! Mas não deve estar longe! Temos de levar a baleia para a praia para que o Marshall e a Katie a possam limpar! Tem alguma coisa para atrairmos a baleia? Eu tenho aqui muitos peixes a bordo! Boa! Zuma, a tua boia! Boia! Capitão, se puser peixe no hovercraft do Zuma, a baleia bebê talvez o siga até à praia! Grande ideia, Ryder! A piscina ainda não tem água! Temos de encontrar uma maneira de refrescar aqueles miúdos! Eu vou-te já! Aqui tens os teus gelados, Zuma! Obrigado, Sr. Potter! Mas vai depressa! Esses gelados não vão durar muito com este calor! Boa ideia, Zuma! Os miúdos vão adorá-los! Uhul! Yeee! Yeee! Temos gelados! Oh, mas derreteram! Sou um cachorro quente! É pena que não haja mostarda e ketchup! Uhul! Uau! A torre está mesmo inclinada! Parece que pode cair se não fizermos nada! Ok, Patrulha Pata! Cada um de vocês tem uma missão importante! Chase! Preciso do teu cabo e do gancho com motor! Cabo e gancho com motor! É para já! Uhul! Marshall! Sobe e prenda o gancho ao canto da torre! Uhul! O gancho já está preso! Rubble, preciso que ponhas terra por baixo do suporte para que a torre fique nivelada! Vamos escavar! Rocky, usa a empilhadora para levantar o suporte para que o Rubble ponha a terra por baixo! Vamos a isso! Ainda não há água na piscina! E agora? É a minha vez! Volte já! Vamos salvar a festa do Chase! Mas não temos luz! O que é que fazemos? Hum! Fazemos uma festa às escuras! Damos ao Chase a melhor festa, damos de surpresa! Às escuras, de sempre! Uhul! 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 Nem conseguimos atravessar nesta confusão! E está a noite ser! Uhul! Ainda bem que o Chase veio ajudar! Megafone! Uhul! Ok! Todos os que vêm para aqui, avançem! Ok! Parem! Todos os carros que vão para ali, avançem! Ok! Agora podem atravessar! O nosso herói! Só cumpre o dever da Patrulha Pata! Vamos pôr a eletricidade a funcionar para a festa do Chase! Eu tiro aquela para a partida, Rocky! E eu procuro qualquer coisa para arranjar! Marshall! Preciso da escada! Vai já subir! Escada! Ok! Vamos preparar a festa no escuro do Chase! Precisamos de ter jogos! Vamos mostrar-lhes, Katie! Força, Skye! São bacinesas! Fiche! Brincamos às escondidas com lanternas! Começo eu! Venha aí, Skye! És tu! Este deve ser o ninho da águia! Trouxe-nos para casa! Agora já podemos descer! Oh, não! Rocky, vamos a caminho! Ok! Eu vou ficar à espera neste ninho de águia muito, muito, muito alto! Não sabia que as águias gostavam tanto de cestes da Páscoa! O ovo da Páscoa que o Alex deu à presidente é um ovo de águia! A águia só quis salvar a cria dela! O ovo do Alex é um ovo de águia? Uau! Por isso é que ela nos trouxe para cá! Tenham calma! Estamos a chegar! Está aí alguém? Está a falar! Ei! Estás a chocar! Uau! Galinheta! Tem jeito! Tenho calma, Águia Pequena! A tua mãe está a chegar! Não podemos contornar estas pedras! Rubble, é a tua vez! Uuf! Ativar Pá! Esta pedra é pesada! Mas eu vou conseguir ganhar! Excelente, Grubble! Nós devíamos pôr este ovo de águia no ninho onde ele pertence! Uuf! Garra! Cuidado! Cuidado! Ah! Vamos! Rider, felizmente A pobre galinheta deve estar tão assustada Com tantos animais a espreitar no escuro Como este, atacou uma perna Ruff, Ruff, Luz Oh, que coelhinho tão giro É claro, eu sabia Tenho um emblema de coelhinhos Vamos ver a galinheta Chase, usa a tua luz Para que o Rubble possa afastar as pedras soltas É, para já Já está Obrigado, Rubble Não te preocupes, galinheta Vamos tirar-te já daí Galinheta, tu estás bem, minha fofinha querida Preciso de um cão pequeno para descer com o gancho Eu posso descer Ruff, abrir gancho Está quase Olá, galinheta Vou ajudar-te a sair Posso segurar-te Oh, podes subir na minha cabeça Ok, podes puxar É para já Eu não sabia que pés de galinha faziam tantas cássicas Podes segurar-me, Rocky Claro que sim Está quase Apanhei-a Já os vi A saliência parece que vai ceder Precisamos de ajuda Depressa Temos de pôr a escada do Marshall mais perto Mas estas pedras estão no caminho Por pouco tempo Grande trabalho de equipa, malta Margele, podes subir a escada Estou preparado Subir a escada A minha escada não chega lá Como é que podemos salvá-los? Ryder, entra no Ernest Obrigado, Skye Bom plano Não te preocupes Tu também vens Vamos lá, Garby Foi por pouco Boa, equipa Boa Encontramos-nos na base Eu sabia que me iam ajudar Quem quer comer? Quem quer comer? Estou na costa ao pé do barco do Turbot, Ryder Muito bem, Chase Fica a postos Até percebermos o que se passa com o Wally Ryder, Zuma Obrigado por terem vindo tão depressa Não se preocupe, Capitão Vamos encontrar o Wally Pronto, Zuma? Ponto para me molhar Força, patrulha Pata Tchau, tchau Tchau O que é isso? Zuma, a rede vai para ali! Está presa naquela âncora! Oida! Obrigada por arranjares a cerca da Bettina! Não tem de que, agricultora Yumi! Guardar pá! Boa! Tchau, tchau. Tchau. Galinheta, mas porquê é que tu estás tão agitada? Cali! Esse telhado é alto mais para brincar. Agarra-te bem, Cali. Vou chamar a Patrulha Pata. Betina, tu tens uma emergência? Desculpa, Ryder. A Betina está muito preocupada com a Cali. Porquê? O que é que se passa? Está preta no cimo do silo. Não sei quanto tempo vai aguentar. Não se preocupe, agricultora Yumi. Ou tu, Betina. Sempre que alguém precisar, a Patrulha Pata vai ajudar. Vamos embora. Aquele comboio vai na direção da Mandy. Não te preocupes, Ryder. Eu apanho-a. Megafon. Atenção, Macaca. Por favor, tira a carrinha da linha do comboio. Por favor! Oh, não! Moto 4 em piloto automático. Uau, Ryder. Conseguiste. E mesmo a tempo. Obrigado, Chase. Espera, Mandy. Vem cá. Uau! Ei, a nossa bola! Ei, o macaco! Vejam como o macaco sobe e salta. Ficha! Ok, Chase. Pronto. Assim que a Mandy vier buscar a banana, apanha-a com a rede. Oh, Mandy! Vem buscar esta banana! Prepara-te, Chase. Agora! Rede! Ups! Não resultou. Desculpa, Ryder. Guardar rede. A moto 4! Eu apanho-a. Obrigado por virem tão depressa, Ryder. Sem problema. Marshall. Subir escada. Olá, Alex. Já podes descer? Não posso descer. Mas porquê? Porque tenho medo. Não te preocupes. Muita gente tem um bocadinho de medo de escadas. Não é da escada. Tenho medo do dentista. Ah? O Alex não tem razão para ter medo. Não é, Chase? Ah, é verdade. Ok, Marshall. Vou já. Ah! Obrigada. Olá, Alex. Estás pronto para ir ao dentista? O Chase leva-te lá com a sirene e tudo. A sério? Boa! Eu vou com o Chase. Mas não ao dentista. Tens um bocadinho de medo. Não, não. Tenho muito medo. Não faz mal. Todos têm medo de alguma coisa. Tu e a Patrulha Pata não têm? Mas claro que temos. Já sei. Alex, se conseguir que a Patrulha Pata faça coisas de que têm medo, aceitas ir ao dentista? Hum... Bem, gostava de ver do que é que os cães têm em medo. Eu vou chamá-los. Prepara-te para o dentista. Deixem passar. Em cheio. Yeah! Olá, Presidente Goodway. Olá, Ryder. Olá, Cães. Está tudo pronto? Quase, Presidente Goodway. A minha família deve estar quase a chegar para festejar o dia do tetra-tetra-tetra-tetra-avó Grover. Ah, esperem. A estátua do avô Grover ainda não está cá? Onde está a estátua, Presidente? Mandei o avô para limpar e ficar como novo. E ele volta de barco. O Capitão Turbot vai trazê-lo de volta no Solha. Ele já devia estar cá. Estou? Capitão Turbot? Estou? Olá, Presidente Goodway. Onde está o avô Grover? Está aqui, atrás de mim, tudo limpinho e a brilhar. Fizeram um trabalho excelente. Estamos quase a chegar, Presidente Goodway. Baleia Bebé à minha frente. Espere. Capitão Turbot? Está tudo bem? Oh, sim. Essa é uma baleia que quer brincar. Cuidado! Oh, não! O avô caiu ao mar! Caiu ao mar? Como assim caiu ao mar? Não se preocupe, Presidente. Isto é só uma pequena emergência. Vou desligar. Eu ouvi-o dizer que o avô caiu ao mar. Estou? Ryder, eu talvez precise da ajuda da Patrulha Pata. É o avô Grover. Ele caiu ao mar! No dia do tetra-tetra-tetra-tetra-avô Grover? Oh, não! Temos de o trazer de volta! Mas como? Desligue, Capitão, e fale com a Patrulha Pata. Oh! Já estava a falar. Não se preocupe, Presidente Goodway. Trazemos o avô de volta. Sempre que alguém precisar, a Patrulha Pata vai ajudar. A árvore presa. Ok, Rubble, tenta abrir um buraco por baixo da árvore. Talvez a coruja consiga sair pelo buraco. Mas tem cuidado. Com o Rubble é sempre a abrir. Ativar pá! Uh! 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 Tenha calma! Vamos salvá-la! Cuidado, Rubble! A árvore está a deslizar! O meu caminhão também! Tenho de o segurar com qualquer coisa! Ahá! Já está! Mas temos de tirar a coruja daí e depressa! Eu tive uma ideia! Esperem! Deve chegar! Deve chegar! Vamos, coruja! Uh! 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 Uau! Foi por pouco, engraçadinha Não foi nada Sabem, acho que esta não é uma coruja qualquer Acho que é a mãe da engraçadinha Acho que tens razão, Ryder Chase, salvaste a engraçadinha e a mãe dela Olá, mãe engraçada Não, não pode ser, galinheta Fefi, fofum Cuidado com o Gigantálex, porque casa no eu Cuidado, Gigantálex, não esmagues os feijões Fefi, fofum Está muito calor, porquê que não fazemos uma pausa? Grande ideia, guardar pá Ai, não é nada como escavar amanhã toda e depois fazer uma bela cesta à tarde Fefi, fofum Ai, o Gigantálex Ei, Rubble, olha para mim Marshall, estou a dormir Marshall, deixa-te daí Depressa Porquê? Fefi, fofum Já percebi Don, um Alex gigante Obrigado, Senhora Yumi Não tens de quê? Fefi, fofum Que quinta pequenina tão gira Ups, desculpa, Bettina Temos de chamar o Rider O canal está pronto Agora podemos arrastar o barco para ficar na praia A empilhadora está pronta O gancho está pronto quando o Rider quiser Vamos lá É o meu sinal Puxar Conseguimos Está a resultar Como é que está tudo, Skye? Está muito estável Olha para aquela corrente A âncora deve estar presa Não avança Vamos ver se libertamos a âncora Libertaram-na Boa Vem aí o navio Olha Parece que navega outra vez Queres ir à boleia? Vamos a isso Olá, marinheiros Sou o Capitão Pelo Negro Como presidente da Bahia da Aventura Tive o prazer e o orgulho De desempenhar um papel muitíssimo importante Para resolver o mistério do pirata Capitão Pelo Negro Se eu fosse uma mochila Eu estaria... Ali Ativar pá É só um dos lenços antigos da agricultura Yumi Não consigo ser uma mochila Eu estou a ver qualquer coisa vermelha Garra Temos o orgulho de anunciar que a Bahia da Aventura está muito segura Upsi Ups Desculpe, presidente Tu também, galinheta Ryder, o autocarro já está na rua do Alex Temos de nos apressar Onde mais é que foste, Alex? Hum... Fomos à estação para ver os comboios chegar? A estação de comboios Vamos Ali está ela Boa Boa, vamos buscá-la e levar o Alex para a escola Ryder, está a mexer-se O Alex pôs o almoço lá dentro Adivinha quem comeu a Santos Datu antes dele Ah, ah, ah Tchoo Golly Oh, oh não Esperem Oh não Está a acelerar Lá vai a mochila Atenção, corredores Aos vossos lugares Prepare-se Esperem Esperem por mim Também posso correr? Desculpa, Alex Mas o teu triciclo não está à altura dos nossos camiões velozes Malta, não se esqueçam que a corrida é só por diversão Não importa se ganham ou perdem Podes correr, Alex Obrigado, Ryder Muito bem, corredores Aos lugares Preparam-se Vão! E a corrida já começou E Zuma vai na frente O Chase vai ajudar E a corrida vai ganhar O Marshall está cá para ganhar Cuidado Cuidado Oh não Que delícia Oh nossa, é uma loucura de melancia Sim, galinheta Também podes comer Acabou a pausa para comer Os corredores voltam à pista Uau, parece que o Rubble vai à frente Aí vai o Rubble Sempre Desculpa Desculpem lá, estes contos estão a atrapalhar Eu tiro para que possam passar Isso deve impedir-nos de descer pela montanha Cuidado Colete salva-vidas lançar Olá, Katie Obrigado pela ajuda De nada, Marshall Trouxe sabão especial para tirar o petróleo da baleia bebê E eu trouxe água Ups 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 Desculpa, Kali Quanto mais depressa taparmos o buraco Menos petróleo temos de limpar E temos de lavar a baleia bebê Tem alguma coisa que possa usar para tapar o buraco E impedir que o petróleo continue a sair, Capitão? Será que isto serve? Uma boia Perfeito E cabe Vai travar o derrama até que possa chegar à doca para tratar do problema Obrigado, Ryder Não tem de quê Agora temos de limpar a baleia bebê Não a viu, Capitão? Não, não a vi, Ryder Mas não deve estar longe Temos de levar a baleia para a praia Para que o Marshall e a Katie a possam limpar Tem alguma coisa para atrairmos a baleia? Eu tenho aqui muitos peixes a bordo Boa Zuma, a tua boia Boia Capitão Se puser peixe no hovercraft do Zuma A baleia bebê talvez o siga até à praia Grande ideia, Ryder A piscina ainda não tem água Temos de encontrar uma maneira de refrescar aqueles miúdos Eu vou-te já Aqui tens os teus gelados, Zuma Obrigado, Sr. Potter Mas vai depressa Esses gelados não vão durar muito com este calor Boa ideia, Zuma Os miúdos vão adorá-los Temos gelados Oh, mas derreteram Sou um cachorro quente É pena que não haja mostarda e ketchup Uau A torre está mesmo inclinada Parece que pode cair se não fizermos nada Ok, Patrulha Pata Cada um de vocês tem uma missão importante Chase Preciso do teu cabo e do gancho com motor Cabo e gancho com motor É para já Marshall Sobe e prenda o gancho ao canto da torre O gancho já está preso Rubble, preciso que ponhas terra por baixo do suporte Para que a torre fique nivelada Vamos escavar Rocky, usa a empilhadora para levantar o suporte Para que o Rubble ponha a terra por baixo Vamos a isso Ainda não há água na piscina E agora? É a minha vez Volte já Vamos salvar a festa do Chase Mas não temos o uso O que é que fazemos? Fazemos uma festa às escuras Damos ao Chase a melhor festa Damos de surpresa Às escuras De sempre Nem conseguimos atravessar nesta confusão Isto há ano de ser Ainda bem que o Chase veio ajudar Megafone Ok, todos os que vêm para aqui Avançam Ok, parem Todos os carros que vão para ali Avançam Ok, agora podem atravessar O nosso herói Só cumpre o dever da Patrulha Pata Vamos pôr a eletricidade a funcionar para a festa do Chase Eu tiro aquela para a partida, Rocky E eu procuro qualquer coisa para arranjar Marshall, preciso da escada Vai já subir Escada Ok, vamos preparar a festa no escuro do Chase Precisamos de ter jogos Vamos mostrar-lhes, Katie Força, Sky São bacinesas, fixe Brincamos a esconder Bandidas com lanternas Começo eu Venha aí, Sky És tu Este deve ser o ninho da águia Trouxe-nos para casa Agora já podemos descer Oh, não Rocky Vamos a caminho Ok Eu vou ficar à espera neste ninho de águia Muito, muito, muito alto Não sabia que as águias gostavam tanto de cestes da pára O ovo da páscoa O ovo da páscoa que o Alex deu à presidente é um ovo de águia A águia só quis salvar a cria dela O ovo do Alex é um ovo de águia? Uau! Por isso é que ela nos trouxe para cá Tenham calma, estamos a chegar Está aí alguém? Está a falar Ei, estás a chocar Uau, galinheta Tem jeito Tem calma, águia pequena A tua mãe está a chegar Não podemos contornar estas pedras Robble, é a tua vez Ativar pá Esta pedra é pesada Mas eu vou conseguir ganhar Excelente, Robble Nós devíamos pôr este ovo de águia no ninho onde ele pertence Garra Cuidado Cuidado Uh-oh Rider, felizmente A pobre galinheta deve estar tão assustada Com tantos animais a espreitar no escuro Ah, como este Até com uma perna Ruf, ruf, luz Oh, que coelhinho tão giro Ah, é claro, eu sabia Tenho um emblema de coelhinhos Vamos ver a galinheta Chase, usa a tua luz Para que o Robble possa afastar as pedras soltas É, para já Já está Obrigado Obrigado, Robble Não te preocupes, galinheta Vamos tirar-te já daí Galinheta, tu estás bem, minha fofinha querida Preciso de um cão pequeno para descer com o gancho Eu posso descer Abrir gancho Está quase Olá, galinheta Olá, galinheta Vou ajudar-te a sair Posso segurar-te Oh Podes subir na minha cabeça Ok Podes puxar É para já Eu não sabia que peste galinha faziam tantas cássicas Podes segurar-me, Rocky Claro que sim Está quase Apanhei-a Já os vi A saliência parece que vai ceder Precisamos de ajuda Depressa Temos de pôr a escada do Marshall mais perto Mas estas pedras estão no caminho Por pouco tempo Grande trabalho de equipa, malta Marshall, podes subir a escada Estou preparado Subir a escada A minha escada não chega lá Como é que podemos salvá-los? Ryder, entra no Hermes Obrigado, Skye Bom plano Não te preocupes Tu também vens Vamos lá, Garby Foi por pouco Boa, equipa Boa Encontramos-nos na base Eu sabia que me iam ajudar Quem quer comer? Estou na costa ao pé do barco do Turbot, Ryder Muito bem, Chase Fica a postos até percebermos o que se passa com o Wally Ryder, Zuma Obrigado por terem vindo tão depressa Não se preocupe, capitão Vamos encontrar o Wally Pronto, Zuma Ponto para me molhar Força, patrulha Pata Tá bom? Tipo Vem, vei Vem, vei Vem, vei Vem Vem, vei Vem, vei Vem 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 Zuma, a rede vai para ali Está presa naquela âncora Oida! Obrigada por arranjares a cerca da Bettina Não tem de que, agricultora Yumi? Guardar pá! Guardar pá! Guardar pá! Pegame! Guardar pá! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Sempre que alguém precisar, a Patrulha Pata vai ajudar. Vamos embora. Aquele comboio vai na direção da Mandy. Não te preocupes, Ryder, eu apanho-a. Megafon. Atenção, Macaca. Por favor, tira a carrinha da linha do comboio. Por favor! Oh, não! Moto 4 em piloto automático. Wow, Ryder, conseguiste, e mesmo a tempo. Obrigado, Chase. Espera, Mandy! Vem cá! Ei, a nossa bola! Ei, o macaco! Vejam como o macaco sobe e salta. Ficha! Ok, Chase. Pronto. Assim que a Mandy vier buscar a banana, apanha-a com a rede. Oh, Mandy! Vem buscar esta banana! Prepara-te, Chase. Agora! Rede! Ups! Não resultou. Desculpa, Ryder. Guardar rede! A moto 4! Eu apanho-a. Obrigado por virem tão depressa, Ryder. Sem problema. Marshall. Subir escadas. Olá, Alex. Já podes descer? Não posso descer. Mas porquê? Porque tenho medo. Não te preocupes. Muita gente tem um bocadinho de medo de escadas. Não é da escada. Tenho medo do dentista. O Alex não tem razão para ter medo, não é, Chase? É verdade. Ok, Marshall. Vou já. Ah! Obrigado. Olá, Alex. Estás pronto para ir ao dentista? O Chase leva-te lá com a sirene e tudo. A sério? Boa! Eu vou com o Chase. Mas não ao dentista. Tens um bocadinho de medo. Tens um bocadinho de medo? Não. Não. Tenho muito medo. Não faz mal. Todos têm medo de alguma coisa. Tu e a Patrulha Pata não têm? Mas claro que temos. Já sei. Alex, se conseguir que a Patrulha Pata faça coisas de que têm medo, aceitas ir ao dentista? Hum. Bem, gostava de ver do que é que os cães têm em medo. Eu vou chamá-los. Prepara-te para o dentista. Deixem passar. Em cheio. Yeah! Olá, Presidente Goodway. Olá, Ryder. Olá, Cães. Está tudo pronto? Quase, Presidente Goodway. A minha família deve estar quase a chegar para festejar o dia do tetra-tetra-tetra-tetra-avó Grover. Esperem. A estátua do avô Grover ainda não está cá? Onde está a estátua, Presidente? Mandei o avô para limpar e ficar como novo. E ele volta de barco. O Capitão Turbot vai trazê-lo de volta no Solha. Ele já devia estar cá. Estou? Capitão Turbot? Estou? Olá, Presidente Goodway. Onde está o avô Grover? Está aqui, atrás de mim, tudo limpinho e a brilhar. Fizeram um trabalho excelente. Estamos quase a chegar, Presidente Goodway. Baleia Bebé à minha frente. Espere. Capitão Turbot? Está tudo bem? Oh, sim. Essa é uma baleia que quer brincar. Cuidado! Oh, não! O avô caiu ao mar! Caiu ao mar? Como assim caiu ao mar? Não se preocupe, Presidente. Isto é só uma pequena emergência. Vou desligar. Eu ouvi-o dizer que o avô caiu ao mar. Estou? Ryder, eu talvez precise da ajuda da Patrulha Pata. É o avô Grover. Ele caiu ao mar! Num dia do tetra-tetra-tetra-avô Grover? Oh, não! Temos de o trazer de volta! Mas como? Desligue, Capitão, e fale com a Patrulha Pata. Oh! Já estava a falar? Não se preocupe, Presidente Goodway. Trazemos o avô de volta. Sempre que alguém precisar, a Patrulha Pata vai ajudar. A árvore presa. Ok, Rubble. Tenta abrir um buraco por baixo da árvore. Talvez a coruja consiga sair pelo buraco. Mas tem cuidado. Com o Rubble é sempre a abrir. Ativar pá! Tenha calma! Vamos salvá-la! Cuidado, Rubble! A árvore está a deslizar! O meu caminhão também! Tenho de o segurar com qualquer coisa! Ahá! Já está! Mas temos de tirar a coruja daí e depressa! Eu tive uma ideia! Esperem! Yes! Deve chegar! Vamos, coruja! Uh! Uh! Yeah! Yeah! Oh! Foi por pouco, engraçadinha! Não foi nada! Sabem? Acho que esta não é uma coruja qualquer. Acho que é a mãe da engraçadinha. Acho que tens razão, Ryder. Chase, salvaste a engraçadinha e a mãe dela. Olá! Olá, mãe engraçada! Não, não pode ser, galinheta! Cuidado com o Gigantálex, porque casa no eu! Cuidado, Gigantálex, não esmagues os feijões! Fe, fi, fo, pum! Está muito calor! Porquê que não fazemos uma pausa? Grande ideia! Guardar, pá! Ai... Não é nada como escavar a manhã toda e depois fazer uma bela cesta à tarde. Fe, fi, fo, pum! Ai, o Gigantálex! Ei, Rubble, olha para mim! Marshall, estou a dormir! Uau! Marshall, deixe daí! Depressa! Porquê? Fe, fi, fo, pum! Já percebi! Dão! Um Alex gigante! Uau! Obrigado, senhora Yumi! Não tens de quê! Fe, fi, fo, pum! Que quinta pequenina tão gira! Ups! Desculpa, Bettina! Muuu! Devemos te chamar o Ryder! É, super! E aí... E aí... Dê... E aí...